A CIDADE NO BRASIL 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 Marcelo França, do Rio de Janeiro Bom dia, senhorinho Quem inventou que Jesus andou sobre as águas? Com que objetivo? Quem inventou Foi o maligno O espírito das trevas É esclarecedor Isso pode ser dizer Mas já explicarei porquê No intuito de enganar Os seres humanos Inventou que andei sobre as águas De carne e osso Para depois Que eu sempre digo Que eu só respondo pelo que eu falei No evangelho E não o que colocaram lá Para que depois Agora Quando eu estou aqui na terra De carne e osso Então esses mesmos demônios Usam a boca de alguns fariseus Evangelhos Para dizer Se és triste Anda sobre as águas Em verdade Meus filhos Andar sobre as águas Significa andar Acima das águas E em espírito Eu ando sobre as águas Mas nunca de carne e osso E andar sobre as águas Em espírito Até mesmo Posso ir daqui até a Europa Sobre as águas Atravessar o oceano Atlântico Mas não de carne e osso Em espírito E assim também Se for falar Claramente De andar sobre as águas Todas as vezes Que eu fui para a Europa Eu andei sobre as águas Porque além do oceano Atlântico Tem as nuvens Eu estava sobre as nuvens Conforme falei Que viria sobre as nuvens E ainda sobre as águas Porque as nuvens São água também Então Responder Estou perguntando Meu filho Tem muitas coisas Que colocaram na Bíblia Depois que eu parti Colocaram Quem juntou Sempre inspirado pelo Deus Para enganar as pessoas Para desviar Para desviar o foco Da realidade Da verdade Sobre a minha anterior existência Aqui na Terra Mas vamos adiante Fique à vontade Andréia De Brasília E o senhor O senhor diz Que ensina a filosofia Da liberdade consciencial No que consiste A liberdade consciencial Bem A liberdade consciencial É a única genuína A única viável É a única liberdade Que se pode desfrutar Já vou explicar E a liberdade consciencial Pode ser livre sim Então vamos adiante Por exemplo Se tens um compromisso Um compromisso Que tu te arrependeste Por exemplo Quantos casados Quantos nobentes Estão arrependidos Dentro de casa Dizem Ah meu Deus Agora como é que eu faço Aí vem as chantagem Vem as ameaças Vem o enfrentamento Do tribunal Para se decidir E a mulher Dizem Ah não Eu não quero Não te dou nada Se quiser Só assina o divórcio Se tu Me der tudo Que tem Meio material E assim por diante Esses são os encarcerados Verdadeiramente E a única forma De usufruir da liberdade Enquanto não consegue Se desatar das amarras No caso dos nobentes Que se arrependeram Que depois Viram que fizeram Um mau negócio É obter Usufruir da liberdade consciencial A liberdade A liberdade contra a ideologia Por exemplo Uma pessoa que é Ideologicamente escrava Ela é escrava de um pensamento De uma ideologia De um sistema de governo E ela morre por aquele sistema Como quantos morreram Aqui na América Latina E no mundo lá Por ideologia Este está preso E a prisão dele É a prisão Consciencial Que é preciso libertar A consciência dele Mesmo uma pessoa Que está tetraplégica Numa cadeia de jorna Se ela quiser Ela pode obter Sim a liberdade Consciencial Ela toma consciência De Deus Que sabendo Que o espírito dela Não é aprisionável Ela pode sair Daquela cadeira de jorna Lá Andar para muitos lugares E voltar depois Como a gente sai de noite Todos nós saindo de noite Do nosso corpo E viajamos Vamos para a cidade Diferente Visitarmos Pessoas que nem conhecemos Depois voltamos Essa é a liberdade Única viável Porque a outra liberdade A liberdade física Do passamento É uma quimera É um engodo É uma fantasia Ah mãe Eu vou obter O meu alvará de soltura Amanhã Quer dizer O juiz vai assinar O alvará de soltura E tu vai sair do cárcere amanhã Aí eu vou ter O meu alvará de soltura Minha alforria A minha mulher Finalmente Disse que vai assinar O divórcio Aí eu vou ficar livre Quer dizer Que então Todo o tempo Que estivesse casado Com ela Que estivesse Sendo chantageado Com ela Tu estavas prisioneiro Se tu conseguisse Libertar a tua consciência E te modificar Mesmo Num ambiente Como eu conheço Tantos casos Que tu estás vivendo Com uma pessoa Até esperar A decisão judicial Tu podes estar sim Com a tua liberdade consciencial Então todo o segredo De todas as coisas Já que me fizeram essa pergunta De todas as prisões Dos problemas Qualquer problema Que surgir Já é um carceramento Então a liberdade verdadeira A liberdade consciencial A verdadeira liberdade Não é se livrar Dos problemas Não é se livrar Da prisão Do cárcere Da cadeia de roda Não é se livrar De uma dívida A única forma de liberdade A única forma de liberdade Que existe É pairar É ascender e pairar Acima desses obstáculos Acima dessas amarras Você administrar os teus problemas Vai ficar acima Se tens que conviver Com uma pessoa Que tu não gosta Que tu odeia Teu vizinho Ou sei lá o que Tu não podes Ficar encarcerado Não podes ter essa pessoa Como teu carcereiro Não Tu tens que levantar-se Acima Do teu vizinho Do teu chefe Do teu patrão Uma vez lá na França Em Alonso Tinha um filho meu Bendito Que Deus abençoe Que ele estava odiando Muito o patrão O chefe dele Ele odiava Aí a mulher dele Disse para mim Olha aí Veja bem Olha só E eu odeio o chefe dele Mas por quê? O que o chefe dele Não O chefe dele Pior é que Porque ele não faz nada Por isso que não vem Que ele É gerente do banco E o chefe dele O chefe dele É o gerente do banco Ele é o auxiliar Direto do chefe E o chefe Não faz nada Ele tem que fazer tudo No final do mês O chefe é que ganha Um salário gordo E ele Fica ali Vendo que o chefe Não faz nada Só ele faz tudo E o chefe É que ele leva A vantagem Então a solução O que eu disse para ele É parar de odiar o chefe Sabendo que ninguém Nem nada Acontece na terra Sem a doença de Deus Sem o consentimento de Deus A hora que ele cessasse De odiar o chefe Ele seria nomeado chefe Não ali onde ele queria Que o homem morresse Para poder ficar em um lugar Em outro lugar E daí Ele conseguiria ver Como é difícil Ter um auxiliar que odeia Mais tarde Mais tarde Eu reencontrei ele Já em outra cidade Já em Rouen Onde ele estava Como chefe E daí ele disse Para mim Que sabia Agora que ele Tinha que se livrar Deixando de odiar o chefe Então é isso Quantos casos Dizendo que tem milhares Espalhados por todo o Brasil E o mundo Que está ali Com ódio do chefe Que o chefe não faz nada Ele que faz tudo Mas ele chegou até ali Naquela condição O chefe escolheu ele Ou foi Na circunstância escolher ele Para ele ser o auxiliar Ou faz tudo Vocês pensam o que Meus filhos Que os ministros Os governantes Eles estão lá No topo do poder Mas tem uns Que são nomeados Sem conhecer porcaria nenhuma E os auxiliares É que controlam duro As nomeações políticas São assim Por exemplo O Brasil Tem uma vez Um ministro Da saúde Que não era médico E fez um Segundo Me consta Uma boa administração Na saúde Porque Ele não era médico Mas ele Aprendeu No ambiente O que que falava E sobrepensar E assim por diante Mas fez uma liberdade A verdadeira E única liberdade É a consciência O restante É Um engoto Ah eu vou ser livre Não vai Só vai ser livre Se tu livrar A tua consciência Assim como Um inferno É na tua cabeça Quando estás fora da lei E um paraíso É na tua cabeça No teu interior Quando estás vivendo Dentro da lei É meu filho Não existe A minha filha aliás Não existe uma outra opção Grave isso bem Um dia eu falarei Voltarei a falar sobre isso Aliás Não é a primeira vez Que me fazem essa pergunta Então Se não me engano Se não me faz a memória Até na internet Eu já tenho Uma resposta sobre isso Naquelas 300 perguntas Que eu respondi Quem quiser pode ir lá conferir Tenho toda a minha paz Marcelo de Maringá A sua bênção Mestre Ingrid A igreja católica Que com a inquisição Sempre reprimiu Torturou E até assassinou Todas as pessoas Que se opunham Às suas crenças Age ainda hoje De maneira disfarçada Como fazia séculos atrás É claro Eu faço questão De responder essa pergunta Mas antes Quero lembrar de uma coisa Que eu não pude falar agora Sobre as perguntas alongadas Que teve pessoas Que reclamaram Se alongam muito Na pergunta E tem outros Que agradecem Jair Finalmente eu entendi Tu respondeste Conclusivamente Nem a dois mil anos Não conseguia agradar a todos Não é verdade? Então logo Eu tenho que administrar Me equilibrar Entre responder alongado Para preencher As lacunas No neurosistema De quem me ouve Ou Responder contundentemente Rapidamente Quando eu posso Responder rapidamente E quando eu respondo alongado Porque eu não tive Outra alternativa Porque até que eu senti Que a minha resposta Preencheu O vácuo Do perguntador De quem Então dá Agora tu vai aprender De novo Responde Agora eu vou Perdoar Marcelo de Maringá A igreja católica Que com a inquisição Sempre reprimiu Torturou E até assassinou Todas as pessoas Que se opunham As suas crenças Age ainda hoje De maneira disfarçada Como fazia séculos atrás? Falou Ele já respondeu De maneira disfarçada Antigamente Ela tinha poder Para fazer as coisas Claras Diretamente Eu disse várias vezes Eu repito Que não gosto mais De falar Da Titular do Apocalipse 17 Apocalipse 17 Mas sempre voltam a perguntar Então é claro Que agora Não podendo mais Agir como outrora Age disfarçada E aparenta-se Uma imagem Toda bondade Toda caridade Toda benevolência Mas os filhos de Deus Inspirados por Deus Sabem distinguir Entre a demagogia A hipocrisia A mentira E a verdade Então Eu estou satisfeito Com a inspiração Que Deus dá Para os filhos dele Entende? Porque não adianta Você mudar O piloto De um avião Se ele está estragado Não adianta Porque dar um piloto Do avião Vai botar um piloto Um aventureiro Para Disfarçar Mas o avião Está com problemas Gravíssimos Nas entranhas Então Sentar em um veículo Que seja Quem quiser entender Entenda Eu falo Muitas vezes Metaforicamente Porque eu não Olha os meus filhos Sinceramente Até responder as perguntas Sobre milhares de almas Quando são coisas negativas Eu respondo Mas só que eu estou aqui Pelo presente Para o futuro Mas claro Que temos que vislumbrar Se no passado Temos que dar uma miradinha No passado Para não cometer Os mesmos erros De outrora Claro Mas estou aqui Fementemente Consciente Da minha missão Concernente O futuro Da humanidade Tenho toda a minha paz Cristiano Dória De Belém do Pará Jesus viu Cair do céu O satanás Como um raio Está em Lucas Capítulo 10 Versículo 18 O senhor poderia Me explicar Essa passagem? Não entende Essa é Forma metafórica Tem formas Metafóricas De falar Tem parte Na Bíblia Que fala Tem muitas partes Na Bíblia Que se fala Se usa Coisas Que eu A 2000 Usei Para Ilustrar O meu discurso Meu sermão Então é claro Que se tu Vê assim Então eu estou Deando a uma pessoa Ela está Indemunada O que é o demônio? Um macaco Com raio E chifre? Não O demônio é uma energia Negativa Uma pessoa Vindo na minha presença Eu começo a conversar Com ela No início O demônio Não suporta A minha presença Ele sai Eu vou falar Com a pessoa E daí Onde ele vai? Então eu vou dizer Que ele caiu Caiu Mas geralmente Quando tem alguém Por perto Ele pula Para outra cabeça Para outro corpo Quando não tem alguém Por perto É claro Que ele desce E daí É a forma Que eu usei Para ilustrar O meu sermão Sempre eu tive que usar Muitas vezes Eu tive que usar Palavras assim Por exemplo Como eu disse Assim É mais fácil Um camelo Passar pelo orifício De uma agulha Do que um rico Entrar no reino de Deus É uma forma metafórica De explicar De ilustrar Não é mais ou menos Assim que foi Então Inclusive Até hoje Tem gente Na América Latina Toda Eu vi Quando estava Em vários países Pessoas Tentando decifrar Como é que foi Aí descobriram Estudando Que existe uma corda Lá na Naqueles tempos Que ela podia ser O camelo Para passar por O orifício E a corda Era muito grossa Mas é tão simples Só eu mesmo Posso explicar É claro O que eu disse O que eu quis dizer Quando eu disse Que era muito mais fácil Um camelo Passar por O orifício De uma agulha Do que um rico Chegar ao reino de Deus Aí me perguntaram Mas então Eu digo Que é impossível Para os homens É impossível Para Deus Então O que eu quis dizer Com isso Para aqueles Que ainda não entenderam E ainda Seu problema Não acorda Então Teve um tecido Assim Descobriram Na exoterismo Aí na América Latina Alguns países Me falaram Que descobriram Um vegetal Não sei o que Lá com o qual Faziam uma corda Que se mal A mesma coisa Não tem nada A ver com isso O que eu quis dizer Que o rico Nos dias de hoje É a mesma coisa Tem muita dificuldade De descobrir O reino de Deus Porque eles estão Atados Vou citar um exemplo Para compreender melhor Um rico Porque a sociedade Os que estão na elite Os ricos Quem deles Quer saber de Deus Quem deles Quer saber Do filho de Deus Maiormente é Cristo Quem quer saber Pois eu já tenho O Deus deles Que é o dinheiro O riqueiro Já se afam Muito bem Aventurado E agraciado E nada contra Só que eu queria Explicar o que Que acontece Com ele Aconteceu Aqui em Brasília Quando um rico Quer se acercar Aqui na sede Do reino de Deus O que que acontece A coisa mais incrível Mais chocante Isso eu já estou Quarenta e tantos anos Parado Ele A hora que ele Quer se acercar E vir aqui na casa Senhor Digamos Vai lá Com o reino de Cristo O regente do reino Ele não vai vir escondido Certo Ele sai já que ele é rico Ele tem secretário Tem mordão Tem empregado Tem esposa Tem uma variedade De comensais Que comem na mesa dele Chupinhas E Parzitas Tem toda aquela corte Quanto mais rico Mais gente Tem pendurada Na teta dele Aí quando ele diz Eu vou lá para a coine Eu vou lá para a coine Hoje eu decidi E vou Então conforme O tamanho da riqueza dele É o tamanho da cauda dele Quem não sabe o que é cauda? Rabo Pronto Daí quando ele fala Que vem Amigo Ele não sabe Que na cauda dele Tem que sentar Todos esses comensais Que eu acabei de falar Todos esses parasitos Toda essa gente Que vive as cursas dele Que isso é normal Estou de acordo Parrente Amigos Falsos amigos Enfim Aí quando ele diz Que vem falar com o Henrique Hum Esses que estão todos Sentados na cauda dele Cada vez que dá um passo Na minha direção Já explica como é que funciona Eles estaqueiam lá E não pariu Ele tenta dar mais um passo E estaqueiam E não pariu Até que ele diz Ah não dá Não vai lá Agora o que significa Estaquear na cauda O que significa Segurar a cauda do Henrique Para ele não poder Vem falar comigo Significa que esses Que eu acabei de falar E eles Cada um deles Tem um meio De prender o rabo A cauda dele Tipo assim Quando ele diz Vou tal hora Marquei Com a senhora do Henrique Eu vou agora amanhã Daí Ele recebe aquele telefonema Impossível de deixar De atender Daquele parente Daquele que ele considera Aquela pessoa Que ele queria muito Encontrar E daí ele Tem que demorecer Até um defunto Aqui em Brasília Impediu um cidadão De classe social elevada Viram Um defunto Hein É Ele marcou Ele marcou o encontro Ele tem que dar conta E aí um defunto Fez não Ora se ele fosse livre Se ele não tivesse essa cauda Não fosse Ele diria Bom no defunto Vou ver o velório Tal hora E a hora que eu marquei com ele Eu vou cumprir Então estou lhe dando o exemplo Para responder de uma vez por todas De que essas coisas que estão lá Já que ele fez a pergunta Ele né Fez a pergunta É que muitas vezes as coisas são faladas De forma metafórica E aí que os evangelhos Caem em desgraça Porque eles querem levar tudo ao pé da letra Como está Por isso que eu sempre digo Que a Bíblia é um livro de letras mortas Repletas de fábulas Lendas Metáforas E até charadas E que só com a anuência do Altíssimo Alguém é um livro sagrado sim Só com a anuência do Altíssimo Que alguém pode compreender E encontrar os diamantes Que estão escondidos na Bíblia Para formar a coroa da sabedoria Só então pedindo ao Pai Antes de abrir O Senhor me concede Humildemente O Senhor me concede a graça De entender tuas coisas Senhor Daí tu abre a Bíblia Daí tu vai entender Cabalisticamente O que lá está Então a Bíblia é um livro sagrado sim Mas tem Deus permitiu que De tudo um pouco estivesse lá Deus permitiu até que Lá tivesse a mentira As mentiras colocadas por Paulo Que depois no final de Romanos 3 Versículo 7 Ele confessa que ele é mentiroso E também a mentira De que Deus se arrepender De criar a humanidade Olha só Mas Deus permitiu Por quê? Porque daí as pessoas Que não merecem Conhecer a lei de Deus Que não merecem Se coordenar com Deus Que ainda estão rastejando Que ainda não podem Acessar A verdade eterna A verdade eterna De Deus Eles se enroscam Nessas coisas E não conseguem adiante Aí vão ficar Sofrentes Até o dia que Eles têm humildade Suficiente Para chegar e dizer Senhor Me concede a graça De entender Tuas coisas No quarto Com a porta fechada Vai lá Tu fecha Como eu disse É o mesmo milano Mateus 6 Versículo 6 No quarto Com a porta fechada Tu pede Senhor Me concede a graça De entender Tuas coisas E quero concluir Ainda mais Essa pergunta Lembrando Todos que me ouvem Que tem Esses dias Eu recebo Uma mensagem Muito Hermosa De uma pessoa Que diz Olha Gosto de assistir Teus programas Que tu está respondendo Completamente Porque na televisão Vocês são testemunhas Que onde eu vou Na televisão Não me deixam falar No máximo Eles querem me mostrar O que dá o dedo Mas não querem Me deixar falar Responder Uma pergunta Contento Se me fazem uma pergunta Na metade Ele me corta Quando eu estou respondendo Para enfiar outra pergunta Capriciosa E aqui não Aqui acaba Meu pai Não iria Que responde TV do reino Diríamos Quem quer Podem fazer a pergunta E saber Dar a resposta E os outros Que diz Já sai Eu vou Ele está muito Alongado Paciência Eu Quem quer saber A verdade Pacientemente Eu também Às vezes assisto Um filme Cujo O filme De longa-metragem Porque o conteúdo Às vezes é Tem muita Injeção De linguiça Como se diz Na linguagem Mediática E eu Mas para chegar lá Onde está o diamante Vou até o fim Ok Tenho toda a minha paz Pessoal Pessoal Vamos para Um breve intervalo Já voltamos Voltamos Pessoal O senhor Gostaria de falar Alguma coisa O senhor Não queria falar Eu quero justamente Dizer Meus filhos Que duas cidades Dois estados Do Brasil Disseram Que a nossa internet Está Entravada Eu queria ver São Paulo E Pará Eu queria ver Se alguém mais Está sentindo Dificuldade Que me dizesse Gentileza De comunicar Aqui Para a gente Saber Se o problema Está lá Ou aqui Porque se mais Alguém de outros estados Estiver sentindo Que está travando Sinceramente Me mande Para eu poder Fazer um Levantamento Ok Mas pode Continuar Eu não sei Ter dito Para eu falar Direto Eu ia falar Não passa Vamos para a próxima Pergunta Então Sérgio Noé De Guanajuato México Em Mateus 24 A 27 Não disse Que será Como um relâmpago Que sai do Oriente E vai ao Ocidente Acaso Henrique Cristo Veio desta maneira Se muitos Não o viram Que interessante Pergunta Eu vou ter que responder Em português E se um dia Ele quiser Fazer pergunta Diretamente Aí sim Eu falo Na língua dele Certo? Como é o nome dele? É... Sérgio Noé Sérgio Noé Então Tivemos Chalar Diretamente Tá Sérgio Agora vou responder Em português Para todo mundo entender Pelo menos Aqui do Brasil Continental Do Oriente Como é o relâmpago Como é que ele fala Bota o nome Em Mateus 24 A 27 Não disse Que será Como um relâmpago Que sai do Oriente Vai ao Ocidente Vai ao Ocidente Então aí Meu filho é o seguinte Preto bem atenção Se você lê só assim Mas se você analisar bem A Bíblia Não só esse trecho Que eu te falava Lucas 17 Versículo 25 A 35 Tu tens que ler lá também Onde está escrito Que eu seria o primeiro Rejeitado Por minha geração Lucas 17 Versículo 25 A 35 Onde fala Que casariam Casavam-se Davam-se Nússes Até o dia Que Noé Entrou na arquivinha E consumiu Tudo assim Será o dia Que o filho Do homem Se manifestar Então eu estou vivendo Ainda no final Do tempo Da minha reprovação Meu filho Mas depois Essa passagem Essa explicação aí É corretíssima Porque depois Quando chegar O dia do Senhor Então Deus já sabia Naquela época Que quando Eu voltasse aqui Ele teria que Inspirar os engenheiros A fazer essas máquinas Voadoras fantásticas Que até uma Se some Mas aqui Eu vou estar Viajando Não vai sumir Então como Relâmpago Relâmpagando Indo de uma extremidade A outra dos céus Assim será o filho do homem Vejo bem de noite Quando passa um avião Se não parece Um relâmpago Relâmpagando Aquelas luzinhas Piscando Deus já sabia Naquela época Que quando eu viesse aqui Foi no século Que eu reencarnei Que inventaram Essas máquinas Fantásticas Então daí Naqueles dias Se alguém Se hermir Está lá no México Aí todo mundo Vai falar Chega lá Não está mais Já foi para Tóquio Chega todo mundo Lá em Tóquio E assim por diante Então você tem que ler A Bíblia No todo E você vai dar a entender Meu filho Mas por enquanto Eu só te recomendo Insistentemente Que leias Lucas 17 Versículo 25 A 35 Porque antes do 25 Também fala Do relâmpago Relâmpagando E que muita gente Lê só até ali E não vê o restante Então tem que ler O texto inteiro Para poder compreender Qualquer dúvida Pode voltar a responder Que eu com muito gosto Respondo Hijo meu Desde México Hasta la vista Hijo Leandro Do Rio de Janeiro Inri O que realmente É a era de aquários? Bem A era de aquários Ela pode ser interpretada De diferentes formas Tem uns Que interpretam a era Porque nós vivemos Segundo Os esoterícios Os estudiais Desse assunto Até No ano 2000 A era de peixes Outro Eu vi um livro Escrito lá Na América Central Que estava escrito Que no dia 21 de março Começaria a era de aquário Seria então Que eu nasci No dia 22 de março Porque daí Então De 48 Estava lá escrito No livro E daí Mas também Esse cidadão Que escreveu esse livro Ele era um francês Um conto de francês Que ele pensava Que ele era eu Então também Não dá para dar Todo o crédito Ao que ele escreveu Mas de qualquer maneira Cada um Pensa diferente A era de aquário A nova era Entende? A era Pós Hecatombe A era Após Juízo final E etc Isso também Eu não quero Não vou ser evasivo Vou te dizer Diretamente Claramente Que eu não me preocupo Com o significado Se é uma coisa Ou outra Porque meu assunto É aqui No espírito E na mente Então não estou Preocupado agora Porque até agora Não chegou a ser Nenhum consenso Agora Quando ele me pergunta Por que ele quer Que eu Opina Que eu diga O que quer dizer Essa era Então essa explicação Que tem Não é evasiva E sim A única Que tem A única Que a nova era Seria a era De aquário Aquário Um cidadão Simbologicamente Um cidadão Com um pote de água Distribuindo água Simbolizaria A água da liberdade Que é o que eu estou tentando dar Eu estou tentando dar A água da liberdade Eu preferia ter uma parábola Entitulada A parábola da água Ou não falo da liberdade Mas eu não quero assumir Não quero dizer Ah o índice Agora diz que ele é O homem do pote de água Não Eu apenas estou tentando Responder Para o que me fazem E eu sei que Sou o senhor sabiturado Tem uns que dizer Ah mas Cristo sabe tudo São os fanatos Os evangélicos Que dizem que Cristo sabe tudo Sou quem sabe tudo É o onipresente Onisciente Onipotente E onividente Deus O Criador E eu só sei as coisas Que ele me revela Por considerar relevante É por exemplo Eu não sei abrir um motor Nem de uma moto E fechar Sei Esse é o mecânico Que ele inspirou Sabe Eu só sei dizer Que eu estou aqui Para cumprir a vontade dele E o que ele considera relevante Ele me revela E daí eu sei E daí eu falo com veemência E que ninguém consegue refutar Quando ele me revela No final de contas Ele é o senhor Em toda a minha paz Luciano Nobre de Fortaleza Pai Um amigo depositou 15 mil na minha conta Referente a apostas em jogo de azar Como fica a minha situação Junto ao pai E ao imposto de renda? Ora meu filho Se ele depositou 15 mil na tua conta É um amigo que gosta muito de ter Desfrute do benefício Não vou nem Não vou mandar para mim Não porque eu não quero Não preciso Eu não preciso disso Depende só do senhor Ele é o provedor da casa do senhor Mas para que eu te digo Desfrute se ele depositou na tua conta Com o teu imposto de renda Inclui isto Já que existe o imposto de renda Inclui ali Fala para o teu contador Que tu ganhasse um extra de 15 mil O contador vai calcular E vai Se quiseres ficar em dia com o fisco É claro Não vou mandar ninguém Eu continuo dando a César O que é de César E a Deus O que é de Deus Eu vou não mandar ninguém Sonegar Então se Tu consideras Importante Ficar em dia com as leis terrenais Tu fala para o teu contador Ele diz Diz-lhe um ganho extra Pronto Mas se ele depositou na tua conta O meu filho Ora Deus escreve direito Mesmo que por linhas tortas Quem sabe lá Tu não está precisando disso É meu filho É Tem o meu filho Que pergunta inusitável Essa né Amém Meu nome é Fernando E falo aqui de Florianópolis Santa Catarina Eu e meus amigos Acompanhamos há bastante tempo A caminhada de Henrique Cristo Vendo-o pela primeira vez Através da televisão No programa livre Serginho Groisman No final dos anos 90 Assim Neste ano Um desses meus amigos Completa 33 anos de idade Uma idade Cujo número É cheio de significados E eu gostaria de dar Um presente de surpresa De aniversário para ele Gostaria então De verificar a possibilidade De o Henrique Cristo Gravar um texto de parabéns Em homenagem Pelo aniversário Desse meu amigo Chamado Rafael Ora eu vou gravar um texto De parabéns Meu filho Porque eu não sou garoto Estou pagando mais Nem tampouco artigo Mas eu posso pedir ao pai Uma bênção especial Para ele Para ti Para todos os que me ouvem Entende? Então na hora Que eu tiver pedindo a bênção Para os velhos médicos Todos lembrem-se E esta bênção Que eu estou dando Estará Cobrindo-vos De luz Sabedoria E de justiça Lembre-se Na hora Fica até o final Mas pode não querer Ficar até o final Vou pedir logo O pai a bênção Porque esses jovens Assim são muito Eles que estão Vou pedir ao pai a bênção Pronto Peço uma bênção Que não fique Que a moda não pede Que a moda não pede A bênção no final do programa Vou pedir ao pai a bênção Para eles E todos os que me ouvirem Também podem participar Pronto Depois no final Vem a bênção Que eu sempre peço O pai Eterno Enefável Deus infalível Criador do universo Das culminâncias Do teu reino Do trono Do teu poder Do alto Do qual Teus olhos temíveis Tudo descobrem Tudo bem Abençoe teus filhos Com saúde Luz e justiça Porque tua E tua glória Perdua sempre O pai Que a paz Seja com todos Sabe meu filho De Floripas Eu Amo ver essa figueira Aí na praça quente Falei ao povo Aí na praça quente E a milhares de pessoas Comigo Saudade Dos anos 80 Mas já foi O dia que eu voltar E falar ao povo Meu pai disse Que então estará Será preparado Um esquema Disse o senhor Em que todos Poderão me ouvir Disse o senhor Eu compreendi Que seria Então um feriado Então eu Voltarei sim A falar ao meu povo Mas no dia certo E na hora certa Ok Na primeira vez Que eu fui aí Na tua ilhazinha Meu filho Só tinha aquela Ponte de ferro Viu Eu ainda era Adolescente Eu ainda era adolescente Na primeira vez Mas mesmo assim Considerei uma ilha encantada Tenho toda a minha paz Meus filhos Até sempre Eduardo De Alvorada Rio Grande do Sul Bom dia a todos Li um caso na NET Que a mãe mandou matar seu filho Pois ele estava ameaçando ela de morte E ela foi presa Neste caso Se houvesse um crime da parte dela Ela estaria assumindo o débito carmático dele Ou não? Grato pela resposta Sim Ela assumiu o débito carmático dele Se qualquer pessoa que mata Alguém Exceto quando é em legítima defesa Mas ela disse que ele ameaçava ela Mas ele não chegou a vir a direção dela Com um impeto de matá-la Então se ele apenas ameaçava Ela se precipitou E assumiu o débito carmático Já não é a mesma coisa Quando a mãe vem Para te matar E tu te defendes Daí A pessoa que fez isso Fica com o débito dela Incluindo a mais um Que é o de suicida Que ele se suicidou Quando vem na tua direção Ele dentro da lei de Deus Ele fica com o status de suicida Quando ele vai te agredir Digamos na tua casa E tu te defendes Aí ele fica perante a lei de Deus A lei metafísica A lei do Otarião Com o status de suicida E a dívida é dele E não tua Porque é como se ele se suicidasse É como se tu estivesse enfiando tua daga E o outro estivesse correndo E enfiasse a parede nela Arakiri Aí ele é o culpário A setu Os japoneses que chamam de Arakiri A setu Se ela Se ela A praticou a água Antes de qualquer coisa Infelizmente Forçaram a reconhecer Que ela assumiu O débito carmático dela Tenham todos a minha paz Mateus Mateus de Goiânia Inri Os Estados Unidos Sempre foi um país dominador E presente em todos os conflitos mundiais Seja por bem ou por mal Afinal, o que eles são espiritualmente falando? Amaldiçoados Portanto, os débitos Ou os escolhidos por Deus Para levarem a civilização O desenvolvimento E o progresso A todos Como eles próprios dizem ser? Eu tenho que fazer um pequeno parênteses A eles Não foram sempre não Antes foi Roma Antes teve outros dominadores E como nada acontece na Terra Sem o consentimento A violência do Altíssimo Então eu não posso culpar Condenar os Estados Unidos Eu posso falar com autoridade Que eu fui banido Ele, os Estados Unidos Só estão fazendo aquilo Que eles podem fazer E estão sendo impedidos De fazer o que não podem Note bem Nos tempos da Guerra Fria Chamada Guerra Fria Que tinha Soviética, etc Era Uma queda de braço Entre dois Aparentemente Era dois gigantes Um Porque o outro Estava dormindo Lá Que o Tigraço O Tigrão Lá Da Ásia É A China Então agora O mundo está sendo preparado Não é muito bom É triste ter que ver isso Mas está sendo preparado Para a ecatoma nuclear Então ninguém vai conseguir Dominar o mundo Ninguém Por conta própria Nenhum Estado Nenhum Estado Nenhum país Por enquanto fica nessa lenda Lenda Nessa ameaça de guerra Rumores de guerra Como falei no início do programa E como estava em vista Milênios E todos têm culpa Ninguém é inocente Ninguém Aquele que tiver Eu diria de uma maneira Bem singela E até usar O vocabulário antigo Que já usei Há milênios Aquele que tiver Se empregado Que atire A primeira pedra Ou seja Aquele que tiver Com direito Aperta o primeiro Botão da bomba Não Mas isso não é agora Por enquanto Continua nessa coisa Mas o jeito que está Os livres Os pensadores Os seres Que raciocinam Percebem Que a explosão Demográfica Salta os olhos Que não tem Como mudar A coisa Que é inevitável A explosão nuclear Aqueles que raciocinam Sabem disso Inclusive Há 30 anos atrás Quando eu estava Percorrendo a América Latina Quanto horas Quando eu falava Sobre a explosão nuclear Quanto ficava com raiva Agora não Está tudo Todo mundo está achando normal Que é inevitável E outra coisa O que parecia um absurdo Ontem Hoje e amanhã Já parece uma bênção Há quem pense já Com certo Com certo grau De sabedoria Que foi uma bênção De Deus Que É um paliativo A criação dessas armas Terríveis Que são as armas nucleares Que digamos que É uma dor Só numa vez Só numa hora Só Num dia só Numa semana Enquanto que essa Vocês têm uma ideia Meus filhos O que significa As pessoas morrerem Amíngua De fome Lentamente Tem mais De um bilhão De pessoas vivendo assim Ou morrendo assim E agora A falta de água Também que vai ter Bom Eu não vou falar mais Daqui a pouco Eu não sou negativista Eu sou realista Eu raciocínio De acordo com a vontade Meu pai Dentro da racionalidade Mas não quero falar nisto Se eu falasse 10% Que o senhor já me mostrou Eu acho que Ia haver uma guerra mundial agora Então melhor Se escutassem Claro Se escutassem Se acreditassem Então melhor Costurar a boca Deixar as coisas acontecerem E lentamente Eu vou responder Que vão me perguntar Ok Tenho toda a minha paz Filhos Tanja Kraemer Do Rio de Janeiro Eu e muitas pessoas Temos sido atormentadas Por diversos encostos Em redes sociais Gostaríamos de pedir ajuda Ao Henrique Cristo Para lidarmos com esse problema O que podemos fazer? Simples Cancelar O contato Com os encostos Da rede social Por exemplo Se você tem Hoje em dia Acontece muito Inclusive Crimes Bárbaros Por pessoas Que usam a rede social Equivocadamente Crimes bárbaros Então você Ou pede ao pai Ora ao pai No quarto Pode fechar Como eu disse Em Mateus 6 Versículo Sempre ele te inspira E vê com quem Tu pode ou não pode Falar O que pode falar Na rede social Ou tu vai continuar Sendo vítima Desses encostos E tem uns que não são Só encostos não São Encalacrados Por exemplo Tem pessoas desavisadas Poder se qualificar Sem receio De ofender De gaiato Aqueles que pegam E dizem Ah eu estou viajando Para tal lugar Vou estar na rede social Estou viajando É a minha família Mostra até Filma Mostra O cara Andando na estrada Estou já em torno Mostra a foto Paisada Daquele lugar Daí os encostos Que usam carne E osso De perna Vão lá E embalam a casa Como é que tem Crimes É Tem que ser muito ingênuo Para ficar postando De onde está indo O que está fazendo Muita ingenuidade Você sempre ouviu Uma autoridade policial Avisar Olha melhor não Melhor não ficar dizendo Que estás indo Porque Antigamente Ninguém precisava saber Mas isso não é Uma espécie de É É É ridículo Uma espécie de Eu estou Eu posso Você está trabalhando Eu estou viajando Eu estou em Bariloche Eu estou em Nas ilhas do Caimã Eu estou veraniando Bobagem Bobagem Não façam isso Mas sejam discretos Desfrutem das redes sociais Porque elas são Utilíssimas Sim Mas só da maneira Mais equilibrada Possível Não fique provocando Inveja Ciúme nas outras Quanto mais a pessoa Fica Pondo Eu estou isso Eu fiz aquilo Ela gera Inveja Ouve Ciúme E encostos É claro Para que Ficar aí Tocando trombeta Sobre as tuas Vitórias Ora Meus filhos Olha Só para ter uma ideia Há muitas décadas Há muitas décadas Há muitas décadas Há 40 50 décadas Há 4 Dela Dela para levar o diamante Que estava dentro Não teria sido Muito mais saudável Para ela Ter deixado o diamante No cofre Ou então Usar só dentro de casa Ela provocou As pessoas As pessoas As pessoas que ficam Se esnobando Mostrando Que Sabe Isso Hoje em dia Inclusive Está sendo Há Os freios Estão sendo Removidos Na sociedade Humanas Tem seres humanos Que antigamente Tudo era bloqueado Placa Daqui Proibido Agora O aporteiro Se abriu O zoológico Está aberto E vai quem quer Para onde quer Entenderam Meus filhos Será que Estão me fazendo Entender O que tem que ver Pensar O que fazer Com quem Para quem O que falar Com quem Para quem Não tem que ficar Se expondo Eu quero aproveitar Ainda Explicar bem Já que me disseram Não tem que ficar Se expondo Repito As redes sociais São ótimas Para quem Souber usar Para quem Souber usar São ótimas Para comunicação Mas coisas Práticas Aqui em Brasília Eu mesmo Fiquei sabendo Uma mulher Que marcou Um encontro Na rede social Com uma pessoa Que ela não conhecia Foi Faz alguns anos Já Foi horrível O sujeito Encontrou um carro No parque Depois Calçou Um revólver Depois Levou ela A se encontrar Com mais três Quebraram Os dentes Dela Tudo É Uma coisa Horrível Para que isso Para que Quantas pessoas Quando eu já vi Na mídia Na mídia Policial Pessoas que Perderam a vida Não Porque foram Falar Com quem Não Conheciam Foi encontrar Com quem Não Conheciam Então Eu fiz um Alerta Um aviso Já me perguntaram Encosta Nem sempre É um espírito Nem sempre Encosta Que encosta Em ti É um espírito Pode ver Encosta Que vem com carne Tudo Entenderam Bem Cuidem Cuidem Eu faço A minha parte Eu aviso Eu falo Um ano Depois Cada um Faz a sua Entende Eu compreendo Tudo Inclusive Peço sempre Meu pai E agora No final Eu vou Viver ao pai A todos Que ouvem Por todos Que me ouvem Bem e médio Que estão chegando Qualquer um Que se adone Com o pai E receba Apesar E tem uma coisa Nos tempos Atuais Minhas filhas Não é mais Uma questão De moda Ou de tradição Ou de Eu sou Diferente Para comunicar-se Com o pai Mais do que nunca Nos tempos Atuais É uma Necessidade De vida E morte Se você quiser Trafegar Trafegar O bem No meio Desse Mar De Acontecimentos Nefastos Antes de sair De casa Vai lá No teu quarto Fecha a porta E ora o pai Entende E pronto Depois tu sai Tranquilo E no carro Se tiver De uma longa viagem Faz Ora Senhor Ora Pai Nosso Vai fazer Uma boa viagem Tranquilo Chega Hoje Eu não tenho Algumas Dezinhas Eu estou Dando De ser Mal Eu sei Que tem Muitas Perguntas Aí Mas Hoje Que lê Que lê Ele se encontra Comigo Mas vejam bem Eu sinto Que é sincero Que me ama Entende E o Amir Sim Esse eu conheço Ele esteve aqui Mas de qualquer maneira Peça ao pai Que os abençoe Também E não se esqueçam Mesmo os que estão chegando agora Na hora que eu pedi ao pai Abenção para todos Sejam todos Que querem participar Com a mão assim Olhos abertos E o Senhor Vos Agraciará Com a sua majestosa Presença Em forma de bênção É agora Mas antes de pedir Tenho que dizer De novo O que meu pai Diz que eu devo dizer Sempre aqui E na luz De meu pai Senhor Deus Que é em mim Eu continuo amando Todas as criaturas Que se movem Sobre a terra Sem exceção Obviamente Coerente Com a eterna E divina Lei da igualdade Que consiste Unicamente Em distribuir-se Desigualmente A desiguais Na medida Em que se desiguaram Agora meus filhos Dio pai Abenção Coloquem então O nome assim Que eles querem participar E Adelante O pai Eterno E inefável Deus infalível Criador do universo Das culminâncias Do teu reino Do trono Do teu poder Do alto Do quarto De dores temíveis Tudo descobrem Tudo veem Abençoitos filhos Com saúde Luz e justiça Porque tua Todos E até Sábado que vem Do teu Do teu Do teu Do teu Do teu Obrigado.